Como foi apresentado, eu sou o Neto, trabalho do Ministério do Diretamento, especificamente na Secretaria de Justiça e Tecnologia de Informação, que é o órgão do gestor do sistema de convênios. Aí vocês viram que nós passamos de uma sala para o outro, agora que estão ficando explosão, o ciclone é o seguinte, só se for com emoção, porque emoção é muito grave, tá bom? Por quê? Porque hoje é a porta de entrada dos gestores municipais na captação de recursos do Governo Federal, na perspectiva de convênios ou contratos de repasse, tá certo? Então, infelizmente, vocês são obrigados, enquanto gestores municipais, a conhecerem um monte de sistema do Governo Federal, não é isso? Por exemplo, agora vocês estão aí com as questões de greche, né? Aí a obra do barco, não está no ciclone. Eu tenho que ir lá no site da FTE para eu cadastrar um projeto, não é assim? Por que isso? Porque aqui nós estamos tratando exclusivamente das transferências voluntárias da União, para estados, municípios e também ocorrem transferências voluntárias para as entidades privadas em fins lucrativos. Então, quando vocês, gestores municipais, já estão nos municípios, né? Ou que estão chegando agora, vocês vão ter muito clara essa decisão daquilo devido. Se como? Eu estou tratando dos convênios que eu faço, dos contratos de repasse quando tem ação da Caixa Econômica como instituição mandatária. Poxa, Neto! Mas lá no meu município tem algumas ações que a Caixa gestora tem, nas obras do parque também, só que não está no nosso querido Cicombo. Está certo? Tranquilo? Então, vocês têm que apresentar um projeto lá, que está divulgado o programa do Ministério da Agricultura, que trata, por exemplo, de convênios para a questão de máquinas de implementos agrícolas. Eu venho com o Cicombo, está certo? Mas existem muitas ações que não estão no Cicombo. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, que aqui é um braço do poder na perspectiva de transferência voluntária, ok? Mas é a porta de entrada para vocês conseguirem esses recursos. Qual a dificuldade? É que vocês têm que ter acesso à internet lá no município, ok? E que vocês vão ter condições de ter servidores que possam estar registrando no Cicombo as propostas, os planos de trabalho. Porque, diferentemente, por exemplo, da questão lá do MEC, do MEC, do MEC, da Cicombo, os projetos, as propostas que vocês viriam, via Cicombo, não existe mais aquela questão do processo no papel. Certo? Então, aí nós temos alguns exemplos de ações que são geridos no Cicombo. Mais na frente eu vou falar de alguns números para vocês. Então, como eu havia dito para vocês, o Cicombo, que é o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, trata deles convênios e contratos de repasse. E, no caso dos termos de parcerias, é quando nós, do Grêmio General, nos relacionamos com as entidades privadas, enfim, lucrativas, as organizações sociais civis. Começa o primeiro embrólio da relação de vocês com o Cicombo. Porque nós temos um emaranhado de legislação que trata o tema convênio. Por exemplo, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, está definido que é um convênio. É uma parceria entre a União, estados e municípios para executarem ações de interesse recíproco. Ok? Então, começa aí o primeiro embrólio que nós temos que nos tornar um especialista em algumas legislações. Nós temos que conhecer alguma coisa da 8.666, porque lá existem alguns artigos que são dedicados à questão de licitações. E, principalmente, quando os senhores gestores municipais vão executar esses recursos federais, necessariamente vocês passam pela obrigação de seguir esse regramento das contratações públicas, não é isso? A lei do pregão, agora nós temos a lei da pequena e microempresa, não é isso? Também nós temos que respeitar, valorizar a questão da economia local. Então, vocês têm que estar internados a tudo isso. Mas, principalmente, vocês têm que ter acesso ao Decreto 6.170 e à Portaria Interministerial 507. Essa portaria é um manual do Cicombo. É que orienta como que as relações entre união com estados e municípios se processam dentro do sistema Cicombo. Mais na frente também eu vou dar o endereço direitinho do portal dos convênios, onde vocês podem acessar e nós vamos falar dos programas, está certo? Ok? Combinado assim? Então, vamos lá. Eu sou gestor municipal, quero me relacionar com o governo, eu tenho que ter em mãos o Decreto 6.170 e essa portaria interministerial 507. Portaria interministerial porque ela foi assinada pelo Ministro do Planejamento, que é onde está o orçamento, é isso? O Ministério da Fazenda, que é onde tem a chave de cópia, né, da condomínia do tesouro, e pela CGU, pela Controladoria Geral da União. Por quê? Porque a CGU monitora essas transferências entre os municípios, como está sendo feita a execução desses recursos públicos. Tá bom, gente? Então, fiquem atentos a isso. Neto, como é que eu consigo essa legislação? Tá lá no portal. Por favor, o CICOMB, ele tem uma perspectiva futura, desde o seu início, de que se eliminasse o papel nessa relação entre os municípios, os leitos federados e a União. Ok? Então, o preciso da legislação não tem que imprimir nada, não tem que fazer nada. Vou lá no portal dos convênios e elas estão lá disponíveis para ir fazer os downloaders. Tá certo? Significa o quê? Que eu vou ter sempre essas legislações atualizadas, né? Porque nós, gestores públicos, temos o lado também, frequentemente, a legislação. Não é isso? Então, fique atento sempre a essas perspectivas. Eu vou falar algumas diretrizes que fizeram com que fosse implementado esse sistema. Primeiro, obviamente, é a ênfase na transparência, a sociedade. Mais do que nunca, nós temos buscado isso, né? Nós temos a lei de acesso à informação, que os senhores novos gestores, os que já estavam lá, se depararam desde o ano passado, que tem que cumprir essa lei. Ou seja, todos os atos administrativos, na sua grande maioria, vou dizer, em 99% dos casos, são públicos, a sociedade tem direito ao acesso. Então, o Cicombo também se presta a esse serviço, tá? De dar transparência aos gastos públicos na relação entre os entes. Isso só faz fortalecer. Não é isso, gente? Fortalece mais ainda essa relação constitucional dos entes federais. Já verificou-se que reduz o custo operacional uma vez que o gestor, ele consegue enviar seus projetos através do sistema, não precisa ficar produzindo documentos, papéis, etc. Ele tem possibilidade com a facilidade na fiscalização e no controle. Por que isso mesmo? Porque tanta preocupação com a fiscalização e no controle, tá? É porque o convênio, o Cicombo, ele tem origem, já era um anseio do Ministério do Planejamento, mas culminou com a porta no TCU, no Tribunal de Constituição, em 2006, né? Se nós voltarmos à nossa memória aí há sete anos atrás, houveram alguns escândalos, né? Com relação aos refazes públicos, que eu costumo dizer, popularmente, que foram aqueles momentos, né? Em que vampiros, sangue-sugas e afins, não é isso? Então, o TCU falou, olha, nós temos que ter algum tipo de controle nessa gestão desses recursos, tá? Então, ele tem também um que é a fiscalização e controle. Porém, a nossa perspectiva enquanto Ministério do Planejamento é que seja uma ferramenta de gestão. O controle é uma consequência de uma boa gestão, concorda? Né? Isso a gente não tem que se preocupar se tiver uma boa gestão. O controle é consequência de uma boa gestão. Nós temos um suporte à padronização de objetos. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos muitas dificuldades em, muitas vezes, elaborar projetos. É isso? Então, uma das perspectivas do ciclo é justamente essa. Que nós possamos caminhar para chegarmos a um ponto que muitas das ações do governo seja padronizada, tá? Já tem um projeto padrão, já tem uma ação padrão, em que facilite a visão dos gestores municipais, tá? E, por último, é um sistema extremamente integrado com outros sistemas da administração pública, tá? O SISCOMB é integrado com o sistema da Receita Federal, é integrado ao SIAF, né? Que é o sistema dos mais poderosos da República, por conta que faz a gestão da conta única do Tesouro, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira, né? Nós temos integração com os quatro bancos federais para abertura de contas automáticas, das contas de convém, e para a movimentação desses recursos. Enfim, são uma série de integrações que faz com que os otimizem os procedimentos. Eu sempre enumero com uma vantagem do SISCOMB aquela primeira divulgação do programa no mundo, no local. O que que acontecia antes do SISCOMB? Ah, eu sou lá no município, eu preciso, eu gostaria de tentar apresentar um projeto na área de cultura. Aí eu tinha que ir no site do Ministério da Cultura e verificar os programas que ali estavam disponíveis. Agora eu preciso apresentar um projeto na área de cultura. Entro no site da área de cultura. Agora não, gente. Vocês podem ter certeza que é lei, está na portaria de mesa 7, está no decreto, e todos os órgãos concedentes, os órgãos da administração pública general, são obrigados a divulgar seus programas no SISCOMB em até 60 dias a provocação da lei orçamentária anual, a famosa luta. Ok? Nós também temos condições hoje de ter uma centralização nas linhas de transferência. Olha, eu, município tal, consigo visualizar em um único sistema como estão todas as minhas relações com o governo federal. Mesmo que eu tenha descentralizado essas ações, menos quem é secretaria, por que não? É isso? É uma autonomia administrativa que os municípios possuem. Todos os municípios estão cadastrados no SISCOMB, com seus respectivos responsáveis. Então, peço àqueles, novos prefeitos, novos gestores, que ainda não fizeram isso, que procurem, quanto mais rápido possível, uma unidade cadastradora do SISCOMB, para que vocês possam fazer a atualização desse cadastro. Por que isso, Neto? Porque, senão, pode estar lá indo o nome do prefeito anterior, de um gestor anterior, e que ele tem senha para acessar o SISCOMB. Então, vocês têm a obrigação e o dever de procurar as unidades cadastradoras para fazerem essa atualização. Nós estamos divulgando isso regularmente, mas é bom reforçar. Tá? Pode ter acontecido que um ou outro ainda passou o batismo nesse processo. Tá aí, olha. Que joia rara. Também. O envio eletrônico de propostas e planos de trabalho. Tá? Então, vocês vão preparar o projeto para vocês e vão enviar eletronicamente para você. Isso vai facilitar lá na frente a forma de vocês prestarem contas desses recursos. Ok? Já tinha falado da integração com outros sistemas. E também está aí a vantagem. Nós temos transparência desses refazes. Os recursos públicos. Né? E vocês, os senhores municípios, podem até colocar na balança, né? O que está sendo beneficiado no município em detrimento do outro. É isso? Fortaleza essa questão republicana também. Então, algumas integrações que eu havia falado para vocês que estão disponíveis. Lembrando que a Mara, aqui da Associação dos Municípios, ela já informou que todo esse material aqui de hoje vai ficar disponível para os senhores no site da Associação dos Municípios Mineiros. Ok? Tranquilo? Então, não sendo x, se vocês tiverem, com certeza vocês vão ter acesso a esse material que até bom, vocês possam divulgar para todos os gestores municipais. Tá? Algumas características. cadastro de perfis de acordo com o proponente. Então, olha, se eu sou município, eu, quando acessar o Cicomo, eu vou identificar aqueles programas que atendem a mim município, né? Nas mais diversas categorias. Gente, vocês tenham certeza, é uma prateleira, tá? de ações do Governo Federal disponível. Costumo dizer que tem programas e recursos disponíveis lá de A a Z. Né? Então, com certeza, o município de vocês vão se enfadar em alguma necessidade ali. Ok? Então, desde o Ministério dos Esportes, construção de quadras esportivas, passando pelo Ministério do Turismo, infraestrutura, terrestres, infraestrutura de turismo, enfim, eu poderia enumerar. É de A a Z. Vocês têm que ter o quê? Um projeto. Né? Vocês têm que ter, pelo menos, perspectiva do plano de trabalho. E o que é que é bacana nisso? É que esses recursos, tá? Estão lá disponíveis e vocês podem se candidatar a eles. E não precisam mais ficar subordinados exclusivamente às emendas parlamentares. Claro que as emendas parlamentares serão sempre em quinta, não é verdade? Isso é porque faz parte também do processo. O orçamento da União, existe as emendas porque legalmente o parlamentar pode ir lá e emendar a lei orçamentária do alto. Tá? Mas vocês não precisam ficar vinculados apenas a essas emendas. Nós sabemos que também tem um limite de recursos. Correto? Existem recursos que não necessariamente vocês precisam estar subordinados ou vinculados na emenda parlamentar. Nós chamamos de recurso das propostas voluntárias. Agora, tem que ter projetos. Ok? Nós temos que ter um embasamento, nós temos que ter sempre uma boa justificativa para pleitear esses recursos. Tá? Olha só. Uma das implementações que nós tivemos no ano passado é o modelo de pagamento a fornecedores. Tá? Hoje o processo de pagar os fornecedores para a execução daquele objeto que o convém ela corre atrás dessa funcionalidade dessa sigla aí que nós chamamos publicamente de OBTB. Mas na prática é o seguinte. Ao invés de ir ao internet bem lá, por exemplo, do Banco do Brasil e realizar um pagamento ao fornecedor eu opero essa ação através do Cicom. A única mudança é essa, basicamente. Ok? uma vez que recursos de convênios recursos de contratos de repasse têm contas específicas. Ah, Neto. Poxa, mas se o meu município tiver 50 convênios celebrados eu vou dizer que ter 50 contas? Vou. Ter que ter 50 contas sim. Isso é ruim? Não. Isso é ótimo. Eu tenho um recurso lá que eu estou executando. talvez vá me dar mais trabalho de fazer a gestão dessas contas. Mas é um requisito da própria legislação que diz que é uma conta corrente para uma conta. Ou seja, uma vez celebrado o convênio aquele recurso não é da União. Ele não é do município. Ele é daquele convênio. O recurso é para a decisão de implemento agrílico? No final das contas tem que sair no implemento agrílico. Eu posso ter tido a melhor boa vontade do mundo que comprei um equipamento médico que se me falava aquele recurso. Sinto muito. Vai ter que devolver os recursos porque aquele recurso é para o implemento agrílico. Essa é a lógica. Objeto do convênio. Da baseia. Ok? E uma das coisas boas por conta disso é que a prestação de contas se vocês executarem o convênio registrando todos os documentos regularmente a prestação de contas é um clique. Por quê? Porque toda a execução todas as notas fiscais todos os documentos de citações etc. já foram registrados ao longo da execução. Perfeito. Então o dever de casa é o número 2. Primeiro tem que ter projetos. Aliás primeiro eu tenho que ter internet. Segundo eu tenho que ter projetos. Terceiro eu tenho que ter uma estrutura mínima para entender onde eu possa ter uma gestão desses recursos. Correto? Eu vou receber recursos para construir uma creche. Eu tenho que ter no município uma comissão de licitação formada. eu tenho que ter pessoas que possam estar fazendo esse tipo de atividade. Ok? Então nós temos que ter material urbano que estejam fazendo a gestão desses procedimentos. e basicamente o fluxo operacional dos incômodos estão definidos nessas três caixinhas. Uma que é celebração outra de execução e outra de prestação de contas. celebração e aquilo mesmo é uma parceria. O convênio ele se distingue de um contrato administrativo porque o convênio os interesses eles são convergentes. Tá? Ou seja a União tem que executar aquela ação aquela ação do governo mas não tem fôlego administrativo não tem pessoal para executar a tagnação no município. Então ele faz essa parceria esse casamento onde os interesses são convergentes e vamos andar de mão dada. Porque uma vez celebrado ninguém quer recurso devolvido ninguém quer tomada de conta especial o próprio governo quer isso. É muito mais poderoso do governo federal ele ter que ficar monitorando o tempo todo as ações do município. Não é? ele não quer isso o convênio não veio para ele se pretende no final como no nosso exemplo ali que tem uma escola tenha tido a aquisição de um ônibus escolar não é verdade? Correto? Não é verdade? Ninguém está preocupado se eu quero o governo federal fazer uma parceria com ele nós temos que andar de mãos dadas visando melhorar sempre a minha performance ok? Então essa celebração é o que? É a fase em que o governo dispõe seus programas vocês apresentam os projetos né? E nós vamos lá passar por aquele processo da formação de assinatura do termo do convênio e a partir daí começa a execução de vocês tá? Quando se compre ele tem um marco regulatório de uma mudança de uma fase para outra da celebração para a execução é quando o gestor público publica aquele ato administrativo que já não salva em mãos né? Aí aquele ato passa a ser perfeito e inicia a execução do convênio e o encerramento do convênio é o término da vigência do próprio convênio ok? Tranquilo? A prestação de contas é o ajuntamento de todos esses documentos mas a comprovação do cumprimento do objeto apresentando ao gestor federal tá? Por isso que eu digo se eu tiver fazendo o ajuntamento desses documentos ao longo da execução e registrando regularmente nosso conto eu cumpro uma prestação de contas meio dia tá? Só vou revisar tudo aquilo que está registrado e vou enviar para a análise tá bom? Então olha eu abri uma primeira caixinha aqui para vocês que é a caixinha da celebração então gente começa aqui o casamento então nós somos governo federal considerados dentro dessa lógica da legislação os concedentes e os senhores são os proponentes e no dia que o convênio é assinado passam a ser os convenentes tá bom? Então lá na portaria 507 tem a definição dessas figuras concedentes convenentes isso tem que ficar bem transparente para vocês tá bom? Então vamos lá divulgar programas tudo começa aqui eu sou lá do Ministério da Saúde do Fundo Nacional de Saúde estou divulgando meu programa aqui no Ministério do Planejamento aonde? No Cicom e estou dando meus prazos estou dizendo os critérios para apresentar o projeto prazo para apresentar o projeto e assim sucessivamente e é nesse momento aqui gente que vocês conseguem inclusive identificar se naquele programa possui uma emenda parlamentar tá? Então vamos imaginar olha eu tenho um município que eu estou precisando de sei lá de construir uma quadra esportiva então o meu parlamentar foi lá no estado do país do município e fez a emenda parlamentar necessariamente está aqui perdão dentro de um programa lá do Ministério dos Esportes ok? tá certo? olha da mesma forma no Fundo Nacional de Saúde vale equipamentos medicamentos né? tem muitos convênios nessa área é isso? então siguem lento tá? façam agora do portal dos convênios né? site favorito de vocês tá? ok? eu só não posso falar site de futebol porque aqui eu agrado o detalhe mas isso agrado a outra metade não é isso? a não ser que eu fizesse dizendo que era da América do Rio é agrado todo mundo né? então é isso gente olha façam isso vocês não podem abrir mão de estarem acessando o portal dos convênios por quê? porque hoje o ministério pode estar divulgando o programa sabe como vocês têm que estar monitorando isso? tá? e ao longo do ano acontecem sempre essas explicações tá certo? bom eu fui lá identifiquei um programa eu já estou credenciado e cadastrado no sistema que eu estou em si organizado elaborei a proposta tá? e vou enviar via olha o portal dos convênios a proposta para análise essa proposta pode ir com um plano de trabalho gente todo projeto tem que ter por mim um plano de trabalho um plano de trabalho significa que eu tenho que identificar as metas que eu vou cumprir etapas que eu vou executar como que eu vou me destrender a desse recurso olha o meu convênio é lá no ministério das comunicações para a construção de um telecentro é mesmo tá? então você vai construir um telecentro e depois vai ficar aquele caixote lá e não vai ter nada né você tem que apresentar também com o convidante a esse projeto dizendo que eu preciso dos equipamentos de informática né das instalações refrigeradores ou seja eu tenho que demonstrar também como que vai ser instalado esse telecentro ah né eu já tenho um espaço físico ideal na escola municipal que dá perfeitamente para eu construir um telecentro e atender não só a comunidade escolar mas a comunidade do nosso regional maravilha eu vou apresentar um projeto para a instalação de um telecentro e a diferente de construção de um telecentro aí eu vou identificar todos os equipamentos que eu vou precisar né todo o aparato que eu vou precisar então isso é importante projeto isso chama-se plano de trabalho tá quando nós falamos de projeto básico aí nós estamos falando daquele daquela paracetária de documentos inerente às obras e serviços de engenharia né licença ambiental titularidade do terreno projeto de engenharia e por aí mas quanto é uma execução simples eu não preciso de um projeto básico ó eu já tenho um hospital no município que identifiquei que lá no Fundo Nacional de Saúde tem programa para aquisição de planar que é o que eu vou falar e eu tenho já necessidade de implementar a área aqui por exemplo a área específica de fumografia então eu vou pleitear o meu projeto na área lá do Ministério da Saúde reivindicando esse equipamento tá mas vocês podem ter certeza que o técnico lá do Ministério da Saúde ele vai tirar uma radiografia do município né simplesmente ele pode falar no município você não tem capacidade operacional para ter neste momento esse equipamento que você está pleiteando né mas você pode pleitear um outro equipamento né as suas instalações são suficientes etc etc mais uma vez plano 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 ok e os nossos amigos vão fazer justamente isso aqui ó concedente vai analisar vai aprovar essa proposta um plano de trabalho e vai chegar naquele momento importante dentro do processo que é empenhar não é isso nós administradores públicos nós temos que cumprir aquelas fases das despesas não é isso uma delas no caso do convênio é um empenho né tem que empenhar minha palavra dizer olha vamos seguir em frente esse processo porque eu asseguro que eu tenho orçamento para essa ação né significa que eu tenho orçamento para essa ação ok perfeito fui lá o concedente fez o que tem solicitou a abertura da conta corrente conta corrente é a que será aberta naquele banco e agentes com os senhores glorificarem lembrando sempre que só pode ser os bancos federais banco do Brasil caixa banco do Nordeste e banco da Amazônia tá na legislação disso ok vocês tem que digo aquela agência e banco de relacionamento e o próprio se come vai se projeciar de fazer a abertura dessa conta corrente tá vendo bacana e depois vamos assinar e publicar vamos tornar esse abre administrativo correto é isso vamos passar para a fase da execução tranquilo gente olha isso é uma explanação aqui ninguém vai sair esperto se encontra tá bom vão sair talvez mais dúvidas quando entraram né mas é pra isso mesmo uma provocação esses eventos ocorrem justamente pra isso né para estimulá-los a irem buscar esse conhecimento tá eu gosto de já deixar registrado aqui que o Ministério do Planejamento também tem algumas parcerias tá dentro delas nós estamos programando uma parceria com a associação de municípios na associação mineira de municípios em que nós possamos estar fazendo essa parceria para capacitar mas de antemão já digo que no site oficial do Cicompe que é o www.convenios.com.br tá lá nós temos uma mensagem onde estão disponíveis diversas capacitações e eu me lembro que o previsto acho que no final de semana passada estavam programadas quatro capacitações para municípios que devem ocorrer ao longo do mês de maio aqui em Belo Horizonte maio e julho então aí sim vocês iriam entrar dentro de cada caixinha dessa né é uma capacitação que geralmente dura três dias 24 horas tá então demanda dentro de vocês disponibilidade de tempo é sempre sendo sem custo a capacitação que vocês vão ter custos cooperacionais mesmo né e onde vocês vão abrir cada caixinha dessa olha eu vou aprender como elaborar um projeto e registrar no Cicompe enviar e assim sucessivamente então isso é importante tá bom mas lembrem-se que este é o caminho de vocês apresentarem propostas para conseguir alavancar o município de nações sociais né para através desses recursos públicos da união tá então maravilha publiquei foi aquilo que eu falei eu formalizei o processo né formalizamos esse casamento esse reunião no município né a partir daí não pode ter de bosta né se tiver de bosta dá logo uma tomada de conta especial é pra alguém que recebeu o dinheiro de bosta assim que acontece certo mas não existe interesse disso ok não existe interesse o interesse é que nós construamos em parceria a escola nós possamos adquirir implementa agrícola para beneficiar de cultura familiar e assim sucessivamente então está aqui a conta do convênio os repassos do recurso da união são depositados nessa conta e entrou aqui uma questão pra vocês ó ingressos de recurso toda a parceria entre a união com os estados e municípios requer que o município entre com uma pequena contrapartida tá essa contrapartida ela é proporcional ao IEDH do município e a população principalmente tá então se eu estou fazendo parceria com o estado de Minas Gerais a contrapartida do estado de Minas Gerais pode ser maior vamos supor que vai entrar com 10% mas a média da parceria do governo federal com os municípios gira em torno de 2% dos recursos de um convênio muito então estou lá com um convênio de 100 mil reais eu tenho município que entrar com esses 2 mil reais ok obviamente vocês tem que ter previsão orçamentária desses recursos vocês tem que assegurar que tem esse recurso ok tá certo Neto da onde vem isso? daquele manigado que eu falei a famosa LTO lei de diretrizes orçamentárias então lá essa LTO todos os anos ela traz uma série de critérios para formalização de processos de convênio dentre elas o percentual de contrapartida em alguns casos essa contrapartida pode ser inclusive dispensada desde que seja uma decisão tomada pela autoridade máxima do órgão ok então existe uma série de critérios pronto instalar o recurso livre e maravilhoso na conta e esse recurso ele tem que ficar aplicado em fundo de renda fixa ou em poupança e o próprio se conta já se encarrega de colocar esse recurso para ficar em aplicação tá ele fica aplicado de automaticamente renda fixa e os senhores gestores por exemplo eu estou fazendo um processo de compras uma licitação ah já percebi que vai demorar dois, três vezes esse processo que as vezes o trem é demorado né então o que vai acontecer eu deixo o recurso aplicado em poupança qual a vantagem além do cumprimento da legislação é que durante a execução do convênio esses recursos lá aplicados eles podem ser utilizados na própria execução do objeto do convênio né olha eu ia instalar o teleceto fiz o processo de compra aqui no direitinho e verifiquei lá que tem um recurso lá aplicado que é o suficiente para eu adquirir mais cinco equipamentos de informática maravilha eu apresento isso concedente concedente olha o recurso aqui do rendimento da aplicação dá para eu ampliar esse objeto o governo federal a gente não quer que esse recurso responde pela conta do que eu sou ele quer que seja efetivamente executado ok uma vez celebrado o convênio sempre vamos pensar assim esse casamento essa parceria ela tem que dar continuidade e temos que cumprir o objeto dos convênios então eu fiz a licitação e me lembrei do neto vou lá e vou registrar o processo de compra do Cicombe olha já cumpriu uma parte da minha prestação de conta significa que ele pego por conta do Cicombe a prestação de contas de um convênio acontece todo dia por que? fiz a licitação opa vou fazer um contrato com a empresa lá de engenharia que vai fazer a construção da biblioteca maravilha cadastrei o contrato não vou esperar para o outro último dia da vigência do convênio né gente? que aí eu vou ter um calhamaço de documento para registrar aí o Cicombe realmente é horrível porque ele tem essa perspectiva e além do mais eu não cumpri um preceito legal que a legislação está dizendo que os documentos de execução devem ser mantidos registrados no Cicombe e atualizados ao longo da execução de um convênio tá? maravilha fui lá recebi os equipamentos de informática incluído lá me emprego a nota fiscal vou fazer o registro da nota fiscal comprovado agora se eu ficar juntando a nota fiscal lá no final tem 100 notas fiscais não me dá trabalho então estou executando o convênio vamos deixar o convênio né? mas já tem outras coisas para fazer na prefeitura você acha que eu vou ficar agora o dia todo mexendo com esse ponto né? ótimo um período semanal um período eu diria semanal mas menos mais do que isso eu acho que seria exagero tudo aquilo que vocês estão ajudando no momento vamos resistir certo? vou registrar o pagamento que eu efetuei paguei fulano de tal vinculado vinculado à nota fiscal tal qual seria a sua situação isso não é prestar conta no final o que eu vou apresentar de prestação de conta? uma comprovação de que eu cumpri o objeto que eu construí que eu executei a ação e instalação do casamento da minha cidade que eu adquiri o implemento agrícola né? que eu construí a escola ok? vamos registrar todos os documentos regularmente até porque o chato do concedente embora seja um casamento com essa relação seja uma parceria o órgão está acompanhando e fiscalizando essas ações e quando ele verifica que não houve um registro em tempo hábil ele emite um relatório de prestadoria e vai cobrar isso de vocês certo? então vamos evitar esses constrangimentos e vamos continuar executando até porque muitos dos órgãos para liberar uma segunda parceria ele exige que todos os documentos estejam registrados regularmente tá certo? vamos em frente então nosso coleguinha concedente está analisando acompanhando definitivamente no final enviou a prestação de contas que vai ser analisada né? e vai ser registrada no ciclo conf e no Ciave tá? aí tempos atrás parece que eu recordar tempos atrás faz um mês e meio e a maioria dos municípios brasileiros estavam inadimplentes no cálculo vocês sabem o que é o cálculo né? esse inimigo cadastro único de conveniente tá? mas se nós fôssemos verificar na sua grande minoria era por conta de convênios ou seja eu município eu consigo executar os convênios às vezes era por conta de que uma certidão lá da 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 GPS venceu eu não atualizei porque eu fiz o ajuntamento daquela documentação de comprovação de cumprimento de gastos na área de saúde de x% do meu orçamento é por causa disso significa a gente que a relação do governo federal com o município na questão do governo é bem tranquila quando vai para o cálculo são por outros motivos pode ser também que seja por conta de um inaticamento de um convênio de uma prestação de uma não prestação de um ponto de um convênio mas isso é bem enorme essa situação dentro do cálculo agora é importante dizer que se eu município não estiver regular no cálculo eu não celebro novos convênios o gestor na hora de celebrar o convênio ele bate o olho e o município está inadmendido vou assinar com ele exceto em algumas ações do governo o governo não pode se refutar a celebrar convênios mesmo que o município esteja inadimplente quando o convênio se estivesse tratando da área de saúde educação e assistência social está certo? e se esses municípios fizerem parte da zona de Florentina nessas situações mesmo que o município esteja inadimplente no cálculo o governo federal é obrigado às vezes quando a mídia fala olha o governo federal está assinando o convênio com o município nacional está ele é obrigado a fazer isso sim isso é uma parceria quando eu não assino um convênio com o município por exemplo para a aquisição de um equipamento mestre do estraná estou penalizando o prefeito e a prefeitura não estou penalizando o cidadão é isso? essa é a lógica percebe? então é importante que vocês mantenham-se atualizados no CICOM isso é prestar contos durante a execução do CONC gente quando eu vou registrando esses processos de CONC esses contratos esses documentos esses pagamentos o sistema já me oferece a possibilidade de elaborar uma série de relatórios de execução relatórios esses que são importantíssimos para quem é o gestor do governo federal que está acompanhando e fiscalizando esse processo por quê? imagina um governo que tem 500 notas fiscais que resolvemos aí é o mais de eles ao invés de ele ficar verificando nota por nota ele vem ver o relatório financeiro do plano de trabalho os pagamentos efetuados os bens adquiridos concordam comigo? está tudo ok se ele identificar algum disso aí sim ele vai solicitar que seja uma readequação um ajuste tá? tranquilo? isso é muito importante viu gente olha aqui eu tenho que resistir os meus processos para eu gerar o valor ok? vou falar alguma coisa que se move em números para vocês verem a dimensão que ele adquiriu na administração pública federal o Cicombo ele possui 118 mil usuários cadastrados tá? quando nós falamos de usuários do Cicombo nós falamos dos atores do governo federal que são os órgãos concedentes nós falamos das entidades privadas em crimes educativos nós falamos também dos estados e do mundo dos municípios então se nós imaginarmos que nós temos aí quase 6 mil municípios de cada município 2, 3 usuários nós só já temos 18 mil usuários então vejam o tamanho dele o sistema movimenta anualmente 49 milhões de reais tá? isso é o tamanho dos repassos dos recursos públicos através de convênios contratos de repassos que temos parceria então vejam que não é pouco recurso não né? não é verdade? olha quantas transferências já estão registradas no SICOM quase 65 mil transferências comunitárias estão lá já com prestação de contas feitas outros que estão em fase de proposta outros que já foram assinados outros que estão em exibição e assim sucessivamente então observe que efetivamente o SICOM ele tem essa dimensão esse tamanho tá bom gente? beleza? e aí está a página principal do portal dos convênios tá? então mais uma vez falando pra vocês que é o www.convenios.gov.br quando vocês tiverem alguma dúvida vocês podem estar no campo nessa central de atendimento ok? tá certo? a legislação ela está toda disponível no portal como eu havia dito pra vocês tá? aqui no acesso livre vocês conseguem consultar todos os programas disponíveis sem precisar de login e senha se os senhores não têm um incêndio solicitem aqueles que são os perfis que aqui estão presentes façam com que os seus gestores principais tenham acesso ao SICOM dividir responsabilidades e reatribuições dos SICOM é saudável tá? e aqueles que não têm por gentileza também possam ter acesso a esses a esse sistema para fazer o monitoramento das suas ações ok? e outras informações muito importantes que estão aqui disponíveis pra vocês tá ok? por fim eu gostaria de deixar primeiro esse e-mail que é convenios arroba planejamento ou que modem ou que e eu vou passar um outro e-mail esse é só o que fica viu? é treinamento ponto convenios arroba planejamento ponto do ponto pf oi? treinamento ponto convênios arroba planejamento ponto gov ponto pf tá bom? ponto gov pf isso gente eu estou disponível aqui pra responder algumas dúvidas pra receber algumas dúvidas pra vocês tá bom? alguém que se sentir confortável então vamos lá vou repetir mais uma vez o segundo e-mail que é um e-mail da capacitação treinamento ponto convenios ponto arroba planejamento ponto gov ponto pf vou repetir de novo porque eu me enrolei todo isso é emoção porque eu de manhã eu estive aqui aí falei poxa a sala do Marcos como é que é? Marcos Quênica, né? aí eu falei a nossa deve ser bem pequena e acabou quando foi expulsa da nossa sala aqui do segundo né? então vamos lá treinamento ponto convenios arroba planejamento ponto gov ponto pf gente por fim eu quero agradecer em nome da ministra que eu tenho por favor o convite que a Associação Mineira dos Municípios fez para virmos aqui nesses poucos minutos fazermos a explicação do sistema do sistema dos Municípios vocês tenham certeza que é interesse nosso essa parceria esse fortalecimento dessa relação da união com os municípios né? isso ficou demonstrado aqui no primeiro ano quanto o Nacional dos Perfeitos né? nós queremos agora prazer em conhecê-lo tá? felicidade espero que a gente encontre isso e também com certeza nós estaremos lá divulgando o nosso trabalho esse povo com a gente ok gente? obrigado e tenham todos uma boa tarde aplausos